Até o próximo dia 22, a vacina contra a gripe está disponível nas unidades básicas de saúde de todo o país. A meta é vacinar 40 milhões de pessoas. No sábado, foi realizado o dia D no combate à gripe. Cerca de 240 mil profissionais foram escalados para trabalhar nos postos de saúde de todo o país no último sábado. Esta família aproveitou o dia D de vacinação contra a gripe para levar o Gustavo de 3 anos a um posto em Brasília. Menos de um minutinho e pronto. Mesmo que haja choro, é por uma boa causa. A gente sempre quer dar o melhor para os filhos, então a vacina é o melhor presente que a gente pode dar. A vacina protege contra três tipos de vírus em circulação, entre eles o H1N1. E como leva de sete a dez dias para começar a fazer efeito, segundo o Ministério da Saúde, é bom não deixar para a última hora. Porque a ideia é preparar o organismo para a chegada do inverno. A gente procura fazer a vacina antes do período do inverno, quando o frio aumenta, as pessoas ficam em casa mais aglomeradas. Então, que as pessoas procurem o centro de saúde para tomar a vacina o quanto antes, não deixe para a última hora, já que você já pode se prevenir hoje. A campanha vai até o próximo dia 22. E vale lembrar quem deve tomar a vacina. E quem são essas pessoas? As crianças entre seis meses e menores de cinco anos, as gestantes, as mulheres no pós-parto, que são as puérperas, os portadores de doenças crônicas não transmissíveis, os trabalhadores de saúde, que vão atuar no atendimento a possíveis casos, e também os idosos, que é o grupo que já vem sendo vacinado há mais tempo e que procura mais a vacina. E eles marcaram presença no dia D para garantir a prevenção. Eu acho que todo idoso deveria tomar, né? Porque se é para evitar um mal maior, vamos tomar. E a senhora, então, está preparada para o inverno? Estou, estou. Agora eu estou preparada, graças a Deus. Tchau, tchau.